E aí galera, aqui é o Pedro do canal, Pedro, ou desculpa, do Jotobain Games Bravo Aqui no Minecraft galera, só um pouquinho pra falar aqui, a gente demorou um pouquinho Porque eu tava sem câmera, mas agora a gente tem câmera aí, só isso que eu tenho pra falar Obrigado aos que se inscreveram E agora a gente vai começar o vídeo, agora eu e o João começamos Por aí galera, então, só um pouquinho pra falar é isso e valeu